...realizarem assaltos, eles foram presos pela polícia durante a abordagem. Os homens, eles portavam um simulacro de arma de fogo e duas facas. Os detalhes você vai acompanhar agora com o Kilsson Jr. Assiste comigo, por favor. Comandante Edmar, informações que recebemos que os senhores fizeram a abordagem contra esses dois homens e com eles foi encontrada esse simulacro e duas armas brancas. Duas armas brancas, positivas. Estávamos patrulhando na avenida em Rua Alde Carvalho, próximo ao ponto de Tati. Quando nos deparamos, no total de quatro indivíduos, resolvemos fazer a abordagem e o policial já tinha percebido que um deles tinha jogado algum tipo de objeto do lado onde eles estavam transitando. Então resolvemos retornar, fazer a abordagem e foi constatado esses ilícitos com eles. Bom, e foi... Dois deles já tem passagem pela polícia, justamente por porte ilegal de arma. Os senhores, eram quatro, os senhores conseguiram capturar? Não, nós trouxemos dois, que foram dois que visualizamos que estavam dispensando algum tipo de objeto. Projeto esse aqui. E constatamos que eles já tem... tem um deles que está com menos de um mês. Saiu da prisão, né? Saiu da prisão, por porte ilegal de arma. Os outros dois, nada foi constatado, então resolvemos... Liberar. Liberar. Agora os dois estavam com essas armas. Isso. Arma branca e também esse simulacro aqui. Simulacro de arma de fogo. Pistola, né? Isso. A noite, durante o dia, chega, não tem conversa, né? Não tem. Já tem passagem pela polícia, os dois? Não tem como arriscar. Já tem passagem pela polícia? Confirmação deles mesmo. Por assalto? Fizemos o levantamento também via nosso sistema de informações. Foi constatado que já respondem. Por assalto? Porte ilegal de arma e roubo. Porte ilegal de arma, roubo. A ficha dos meninos é extensa. Sair outro dia da cadeia, ratou na rua de novo, ai. Não, agora tu sabe como é que resolve? Mete uma tornozeleira neles, que eles não vão mais roubar, não. Vão ficar em casa. Mete uma tornozeleira no menino, que é o menino agora vão se aquietar, né? O Sumandela de Oliveira Júnior. Não se aquieta, não, porque roubar é bom pra eles, né? Roubar é bom porque é dinheiro. Dinheiro facinho, dinheiro na hora, dinheiro pra comprar o que quer. Rapaz, o cara faz parada. Como tava fazendo aquele Honda Fit, os caras estavam fazendo parada. Os caras fizeram ali 10 paradas num dia. Quanto é que os caras não faturam num mês? É muito dinheiro. Célular roubado, na hora que rouba aqui, corre lá pro shopping da cidade. O cara formata o celular, já vende o celular na mesma hora. Aí pronto, é dinheiro demais. E quando dá um bote certo, numa carteira, num cara que tá indo com um malote pro banco de uma empresa, que ele vai fazer um depósito, tem 10, tem 15, tem 20 mil. Aí, quanto é que o cara não ganha? Mas uma hora chega, né? Uma hora aparece pripinado de bala, 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 bala. Aí, tão arrependido. Mas às vezes nem se arrependem. Não sei se se arrepende, porque a gente não sabe como é que acontece do outro lado, né? Depois que morre, ninguém sabe o que que acontece. Eu não sei e nem quero saber. Quero saber daqui a uns 90 anos. 90 anos é muito, né? Dá não. Daqui a uns 70 anos eu quero saber como é que funciona do outro lado. Rapaz, o Gabigol não deu os 80 centavos que eu pedi pra ele aí de retorno, não. Dá 80 centavos.